Segunda-feira, 13 horas, é o dia de mais uma questão aqui no canal. Gente, esse sempre segunda-feira, um exercício resolvido que caiu em um vestibular muito bacana. Questões selecionadas a dedo e essa aqui é a nossa questãozinha de hoje, você já sabe. Eu peço pra que você pause o vídeo agora e tente resolver sozinho. Não pausou? Jesus tá vendo, pausa e tenta resolver. Muito bem, Rafa, não consegui entender nada desse exercício. Tive mó dificuldade, matemática pra mim é um grande desafio, então para, para. Você já visitou minha plataforma? www.talembrando.com Vou deixar o link na descrição aqui e no comentário fixado. Eu tenho certeza que você vai amar os meus cursos exclusivos. Aulas teóricas, PDFs, resoluções de questões. Turminha lá no WhatsApp pro Plano Master. Vem pro time, Rafa Jesus, tô te esperando. Questão da Unicamp, tá? A questão da Unicamp, que falou o seguinte, ó. Considere as funções f de x igual a 3 elevado a x. Para tudo. f de x igual a 3 elevado a x. Anotei, maravilha, show. E a função g de x? g de x igual a x ao cubo. Muito bom. Definidas para todo o número real x. O número de soluções da equação f da g de x é igual a g da f de x é igual a... Gente, foi tão legal ontem. Um aluno, no final da aula, me procurou lá na Unicamp e falou o seguinte, presta atenção no que ele falou. Ô, Rafa, você sempre gosta de falar as coisas que você ensina a gente e que ajuda bastante. Então, hoje eu vou te falar o que me ajudou muito. Presta atenção no que ele falou. Vocês lembram daquela aula do Ita que eu dei para vocês? A penúltima aula do mês de junho. Aquela aula, eu fui bem claro quando eu falei que vários exercícios médios ou difíceis são vários exercícios fáceis num único exercício. E aí, como tem 3 ou 4 passagens, ele fica grande. E esse menino falou assim ontem, ele falou, Rafa, o que mais me ajudou foi entender isso. Porque ele pensava que tinha que saber toda a resolução do exercício antes de começar a resolver. Eu falei, nem eu sei isso. Eu tenho uma ideia, acho que vai por um caminho, mas eu só vou saber ir resolvendo. E aí ele disse, então, Rafa, eu comecei a pensar sempre assim. Que são vários bloquinhos para eu resolver uma questão. E aí, no final da hora, ele comentou dessa. Ele falou, Rafa, eu consegui fazer essa sozinho, porque eu dividi em várias etapas. Então, vamos fazer bem devagar, para não errar. E se alguém ficar com dúvida, me pergunta depois. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu quero entender essa função. Entender essa função. Professor, o que você quer que a gente saiba? Vou perguntar. Se eu perguntasse para vocês o que seria F de zero? Você ia falar, Rafa, é 3 elevado a zero. E isso vai dar 1. Perfeito. Acertou. Agora eu vou dar uma complicada. Segura, segura. O que é F do coração? Professor, a função é F. Pega quem está aqui dentro e faz 3 elevado a quem está aqui dentro. Exatamente. Então, ia ser 3 elevado ao coração. Baseado nisso, vocês podem escrever para mim por extenso nos comentários. O que seria F da G de X, sabendo que G de X é quem está aqui dentro. É a função F, mas aqui dentro está a G de X. Quem me ajuda? Escreve por extenso aí. O que vai ser F da G de X? O que eu vou escrever aqui? Olha que legal. As três turmas já foram colocando dessa forma. Eu vou falar de outro jeito, mas eu já volto no que vocês escreveram. Olha lá. O que a função F faz com quem está aqui dentro? Pega quem está aqui dentro e faz 3 elevado a ela. Então, eu vou fazer 3 elevado a G de X. Acabou. A função F é clássica. Ela pega quem está aqui dentro e faz 3 elevado a quem está aqui dentro. Quem está aqui dentro? A função G. Então, eu vou fazer 3 elevado a função G. Agora, vocês vão entender o que as meninas escreveram aí. As meninas fizeram um passo a mais. G de X é X ao cubo. Então, elas já trocaram G de X por X ao cubo. E está tudo bem. Então, olha que interessante. A função F pega quem está aqui dentro e faz 3 elevado a quem está aqui dentro. Mas eu sei que quem está aqui dentro é X ao cubo. Então, eu só sub, este e troquei. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com o outro lado. Mas, agora, é a função G. Quem está dentro da função G é o F de X. Mas, vamos estudar a função G. Ela pega quem está aqui dentro e faz quem está aqui dentro elevado ao cubo. A função G. A função G pega quem está aqui dentro e faz quem está aqui dentro ao cubo. Escreve nos comentários para mim. O que vai ficar agora? E aí? Tantos, 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 mistério. Vamos lá? Gabriel, X elevado a 3 elevado a que vocês já estão colocando direto. Então, vamos com calma. Às vezes, isso atrapalha vocês. Já quererem dar um passo a mais. Não custa nada fazer isso. A função G pega quem está aqui dentro e eleva ao cubo. Então, peguei quem estava aqui dentro e elevei ao cubo. Agora, eu vi que quem está aqui dentro é a F de X. É 3 elevado a X e tudo isso ao cubo. Então, não precisa essa pressa de, às vezes, já ir direto. Eu sempre vou... Presta atenção. Olha como é incoerente isso, gente. Eu estudo e a minha especialidade é treinar estudantes para alta performance. E alta performance não fala em nenhum momento em pular etapas desesperadamente como um louco. Não, pelo contrário. É dominar muito bem os fundamentos e ter treinado eles tanto que eu consigo resolver acima da média da galera. Então, primeiro, eu só entendi. O que a função F faz? Pega quem está aqui dentro e faz 3 elevado a quem está aqui dentro. Então, eu peguei quem estava aqui dentro e fiz 3 elevado a quem estava aqui dentro. A função G. Pega quem está aqui dentro e faz quem está aqui dentro ao cubo. Então, eu peguei quem estava aqui dentro e fiz ele ao cubo. Aí, no segundo momento que eu estava aqui, eu pensei, quem que é G de X? É isso. Só troquei. Quem é F de X? É isso. Só troquei. E aí, agora acabou a função. Eu tenho potenciação 3 elevado a X ao cubo. E isso é potência de potência. A gente multiplica 3 elevado a 3X. Como as bases são iguais, eu vou igualar os expoentes. Então, X ao cubo é igual a 3X. Aqui tem um momento que a galera roda. Ó, já vou até escrever. Errou, 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 já vou escrever. Eu vou errar, tá? Ah, professor, X ao cubo e X, corta um X com um X daqui, fica X quadrado igual a 3. Então, X é igual a mais ou menos raiz de 3. Tenho duas raízes. Olho nas alternativas. O número de soluções é 2. B de bola, errou, 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 errei, pessoal, errou. Por que você errou? Primeiro, cortar dos dois lados não é do nada. O cortar dos dois lados é você dividir aqui e dividir aqui. Mas quando você está dividindo, você tem que ter certeza que esse divisor não é zero. Ah, professor, aí foi o meu problema. Aí foi o seu problema. Você acabou perdendo uma raiz e você já vai ver. Não podemos cortar, Raíssa, porque na verdade você está dividindo dos dois lados. Eu só posso cortar sem problema, Raíssa, se eu conhecer o valor de X e eu souber que ele é diferente de zero. Por exemplo, o X é a medida de um lado de um triângulo. Então, você sabe que não vai ser zero, aí eu posso cortar. Fechou? Então, eu vou colocar de novo. Ô, Rafa, como que eu mato isso? Joga pra cá. E vamos usar os processos básicos de fatoração, matemática básica. Tem X aqui, tem X aqui. Põe o X em evidência. X ao cubo por X dá X quadrado, menos 3. Eu tenho um produto dando zero. X é igual a zero. Ou X quadrado menos 3 é igual a zero. Então, X quadrado é igual a 3. X é mais ou menos a raiz de 3. Temos uma, duas, três raízes. Então, resposta, temos três soluções, que era a nossa alternativa C. Olha que questão linda, questão técnica, galera de Fulvestre, galera de Unicamp. E hoje eu quero te indicar esse exercício bem bacana pra você, mas ainda continuar na nossa maratona de exercícios resolvidos. Clica nele, tenta fazer agora mesmo. Beijo, professor Rafa Jesus. Bora pro trote. Tchau.